Lindo, vamos pro aeroporto já tá na hora. Eu não quero ir embora. Vamos, a gente tem que ir. Eu decidi, eu quero ficar aqui. Eu vou morar aqui agora. Tem nossas coisas, tem o trabalho. Que coisas, trabalho, vende tudo, coloca no caminhão, depois traz. Eu decidi, eu quero morar aqui, olha isso daqui. É qualidade de vida, ar puro, meu nariz respira melhor, o ar é mais úmido, eu como melhor, tudo é melhor. O que eu vou fazer lá? Praia é só pra gente passar as férias, vamos? Não, eu vou morar aqui. Eu vou morar alguma coisa aqui, um emprego aqui, alguma coisa aqui. Vamos, a gente tem que ir. Não quero. E se a gente conseguir um emprego aqui? Você é boa na cozinha, não é? Então você faz tapioca, doces, aí os turistas compram, eles gostam de gastar, entendeu? E eu gosto de conversar, então eu vendo pacotes, passeios, andar de bumb, guia os parques. Entendi, mas a gente vai planejar melhor então. Vamos, vamos. E planejar não dá certo. Vamos, vamos, vamos. Eu tô falando sério. A gente precisa de pouco pra viver, não é? É. Tendo o que comer de dia, de noite, e um lugar pra dormir tá ótimo, não é? É. É isso, gente. Eu vou voltar e vou pedir conta. A vida não faz mais sentido. Quero morar na praia, viver da minha arte, a vida tranquila. Vão a hidrata. Vão a hidrata. Vão a hidrata. É e aí 6